Música Vamos lá, vamos? Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, você vê que você lembra dela, com muita gente. Então, você está aqui com o pai. Como é que você está? Você está aqui com a sua empresa. Você está aqui com a sua empresa? Como você está? Meu irmão, você está aqui com Jesus. Vocês estão aqui com você. Quem é que você está aqui com esse tipo de estipaço? Você está aqui com você. Você está aqui com a pessoa com você? Você está aqui? Muito bom. Kami Raj, Gat beshinho. Agora, A mamãe, 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.